Os dois produtos que as mulheres mais gostam de aplicar na pele são a vitamina C e o ácido hialurônico, não são? Então, por isso que a Adatina trouxe para o Brasil o Puri C20-IAL. Então é 20% de vitamina C pura mais ácido hialurônico preenchedor, que é aquele ácido hialurônico de tamanho bem pequenininho que penetra profundamente na nossa pele. Bom, o Puri C20-IAL, ele em 28 dias apenas, olha o que ele é capaz de fazer, olha. 100% ou seja, todas as voluntárias que testaram ele falaram assim, minha pele ficou mais jovem e mais saudável. Legal isso, né? 83% delas em apenas um mês, com apenas uma aplicação ao dia, só à noite, falaram assim, minha pele ficou mais clara. Olha que top, que show! Teve clareamento de olheira, pele mais iluminada, redução de rugas da testa, pé de galinha, bigode chinês, rugas profundas e não deixou a pele oleosa. Isso mesmo, que é uma das coisas que as mulheres mais pedem, né? Não deixa minha pele oleosa, não deixa minha pele oleosa, etc. Tá aqui o Puri C20-IAL e eu queria mostrar pra vocês qual tecnologia a Adatine utilizou pra que esse produto que tem vitamina C pura não se oxide. É a tecnologia do sem água. É isso mesmo. Não contém água. Por isso que a gente chama de mousse, né? Então, quando eu abro ele aqui, eu não sei se isso aqui é um creme, se isso aqui é um pó. É o que a gente chama de creme to powder. É uma textura creme to powder. Então, é extra seca, né? Eu vou colocar ela aqui em cima na minha pele pra você ver, ó. Pra você ver essa textura, ó. Tá vendo, ó? Eu não sei se isso aqui é pó, se isso aqui é creme. É um mousse, é uma mousse. Mas é muito gostosa, pessoal. É sequinha, quer ver, ó. A gente espalha. E conforme a gente espalha, né? Eu vou espalhando, espalhando. Sumiu, ó. Fica um pozinho. Dá pra ouvir o barulho? Deu? Foi o pessoal da produção ficar bravo comigo. Olha, que delícia. É um pozinho. É creme to powder. Tá? É pó. Então, o que que eu tenho agora aqui em cima da minha pele? Vitamina C pura. Sem água. Então, máximos benefícios. Porque ela não se oxida, né? Além do ácido alurônico preenchedor. Agora, eles escreveram na embalagem pra usar só uma vez por dia. Mas eu vou dar outra sugestão pra vocês. Se você quiser acelerar o seu tratamento de manchas. Se você quiser acelerar o seu tratamento de rugas. Se você quiser fazer uma cirurgia plástica em casa. O que que você faz? Você aplica o puricê vential à noite, antes de deitar, pela manhã. Lava o rosto. Você aplica o puricê vential e depois você aplica um protetor da adatina por cima. E é importante que o protetor seja da adatina, porque tem 12 horas de proteção. De proteção solar, né? Então, você vai aplicar ele. Ele vai deixar a sua pele protegida. Vai deixar a sua pele bloqueada, né? Lacrada contra os raios UVA, contra os raios UVB. Existem até protetores da adatina que também vem com vitamina C pra reforçar o efeito ainda. O puricê FPS50. Viu? O solióxido, FPS50. E aí você vai curtir o seu dia. Você vai trabalhar, você vai passear, você vai fazer aquilo que você quiser. Não precisa ficar fazendo aquela reaplicação de protetor solar de hora em hora, como com os demais produtos, tá bom? Pode aplicar o puricê vential na testa. Área dos olhos, pode aplicar aqui embaixo. Não deixa cair dentro do olho, não, porque é ácido, vitamina C pura, é ácido ascórbico, né? É bochecha, bigode, bigode chinês, queixo. Eu sempre falo, sobra um pouquinho, passa um pouquinho no pescoço, tá? Ele tem ainda uma textura primer muito gostosa. Então, a hora que você pegar um protetor da adatina e aplicar por cima dele, o protetor sempre vem depois. Puricê 20A vem antes. Você vai ver que o protetor vai ficar mais sequinho do que já é. À noite, você pode usar também o seu puricê 20A e pôr uma maquiagem por cima. A maquiagem vai te espalhar melhor, deslizar melhor e vai ficar até mais sequinho. Porque esse powder, essa textura aqui, ela é pra mim, tá? Então, a sua pele fica muito bonita. O produto só tem benefícios. Agora, se você... Agora eu vou dar uma de convencido aqui. Posso? Posso? Vocês me liberam? Se você tiver uma pele boa como a minha, você pode usar só uma vez à noite, ao deitar, como uma manutenção ou como um tratamento normal. Mas quem estiver em situação desesperadora, aplica duas vezes ao dia. Não sei se vão censurar esse negócio de desesperadora que eu falei aqui. Se liberarem, liberou, tá bom? Bacione pra todas vocês. À la próxima. E eu sou Maurício Pulpo, farmacêutico. Inscreva-se no canal. Clica no sininho. Eu tendo mais explicações técnicas sobre os produtos. Explicações técnicas, mas gostosas, né? Você recebe um comunicado e será uma das primeiras a ficar sabendo. Explicações técnicas, mas gostosas, né?